Alô, alô, galera. Está na hora de mais um Namastê Responde. Namastê. Temperatura da nossa respiração. Inspira. Respira. Vê se você está se sentindo com frio ou vê se você está se sentindo com calor. Inspira. Respira. E na inspiração você faz o processo suave. Na expiração você faz mais intenso. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Observe se você sente alguma diferença na temperatura do seu corpo. Se você, por acaso, sentiu ele um pouquinho mais quente, não tem problema, o objetivo era esse. Se você não sentiu ele mais quente, não tem problema, você continua vivo. Se você tiver de óculos, você pode tirar o óculos. Agora tome consciência do ar, passando pelas suas narinas e indo ao teu pulmão. Voltando do seu pulmão e passando pelas narinas. Se você está no ar, espira. Inspira. Respira. 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 Inspira. Tome consciência da sua pele. Pode ser a pele do braço, pode ser a pele do rosto, pode ser qualquer pele do seu corpo. Tome consciência de um fio de cabelo, um fio de pelo da sua pele. Por debaixo desse fio de pelo existe uma glândula. E essa glândula, ela secreta sebo na sua pele. Inspira. Expira. Traga na sua memória um dia que você esteve suado. Se você é vatinha, e isso quase nunca acontece, pensa numa sauna. Lembre de como é a sensação de estar suado. O suor traz umidade à nossa pele. O suor lubrifica a nossa pele. Inspira. Expira. Mais uma vez, tenha consciência da sua pele. A camada mais superficial da sua pele protege você do ambiente. Mais. Inspira. Expira. Por cima da sua pele, existe uma fina camada de gordura. Essa camada de gordura protege a sua pele. Inspira, expira. Abaixo da sua pele, a superfície da sua pele também tem gordura. Por mais ínfima, por mais imensa que ela seja, sempre tem gordura na formação da sua pele. Inspira, expira. A gordura protege a temperatura do seu corpo. Quando ela está no nível adequado, seu corpo fica confortável termicamente. Inspira, expira. Trague a consciência para o seu coração. O sentimento de amor e carinho também fazem parte do tecido adiposo do medadato. Inspira, expira. Pense numa pessoa que você gosta. Pense numa pessoa que você ama. Observe se há alguma diferença no seu corpo. Se você se sente um pouco mais calmo. Se seu peito se expande. Se você se sente mais tranquilo. Inspira. 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 Observe se há alguma diferença no como você se sente em pensar em alguém que você ama. O amor protege as suas células. Inspira. 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 Tome consciência na sua memória... de alguma pessoa que, em algum momento, te ensinou algo que você sentiu que mudou a sua vida. Inspira para sua vida. Inspira. todas as pessoas que ajudam a gente a viver melhor nesse planeta. De alguma forma, também estão relacionadas ao tecido de poço. Inspira. Se aparecer no seu coração algum sentimento de gratidão, apenas deixe que esse sentimento de gratidão se espalhe pelo seu corpo. A gratidão desestressa as suas células. Inspira. 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 Intervivo. Inspira. 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 Principalmente na sua vida onde você foi generoso com alguém. A generosidade também faz parte do tecido de poço. Inspira. Respira. Pense numa situação onde alguém foi generoso, gentil contigo. A gentileza, de alguma forma, também faz parte do tecido de poço. Lembre-se de algum momento na sua vida onde você recebeu um presente. Pode ser uma flor, pode ser um chocolate, pode ser o que for. Pode ser um elogio. Esse sentimento de felicidade também faz parte do tecido de poço. Inspira. 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 Observe. O que sente em cada uma das suas células, tomando consciência do ar como um presente do divino. mais uma vez inspira respira e veja como você se sente nesse segundo neste presente observe o aspecto sutil do tecido adiposo veja como ele é importante para a tua existência nesse planeta se for o caso permita um sorriso no seu rosto permita um sorriso no seu umbigo inspira respire mais uma vez tome consciência da sua respiração se você desejar deixe que irradie de você para o ambiente para as pessoas que você ama para as pessoas que você ainda vai amar para todo o planeta esse sentimento de amorosidade e afetividade e afetividade Varo Brahma Varo Vishnu Gurudevo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tazmai Shri Grave Namaha Om Shanti 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 ARIO Devagarzinho. Permita que a sua consciência retorne ao corpo. Se você quiser... suavemente... bem delicadamente. Mexer um pouquinho a palma das suas mãos para aquecê-las e trazer um calor suave para a região dos olhos. Pode fazer. Permita que seus olhos se abram bem suavemente. Docemente. Grato pela presença, pessoal. Até o próximo. Namastê. Responde. Beijo. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê. Eu tô lá no vermo Fre dish. Teatro. Tchau. E aí Tchau.